Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o novo CD da Deise Santana Sim, pra quem não conhece a Deise Santana é ex-cantora da Companhia do Calypso Sim, e hoje eu vim gravar esse vídeo que eu tava tanto tempo querendo gravar Mas hoje eu resolvi gravar, vou falar o que eu achei sobre esse CD que demorou um pouquinho pra sair Eu tava aqui o grupo dos fãs da Deise Santana e a gente tava Meu Deus, sai tal diabo, sai outro, sai outro, sai outro, e resolveram que lançar esse DVD Já pertinho aqui do fim do ano E eu resolvi falar um pouquinho sobre esse DVD Sobre esse CD Bom gente, quando eu soube que Deise Santana ia lançar um CD Eu pensei que ia ser só no ritmo do Calypso Que o Calypso é um ritmo lá de Belém do Pará, pra quem não sabe Ia ser só naquele ritmo, que era o ritmo que ela cantava na Companhia do Calypso Mas quando saiu o CD que eu fiquei sabendo o que era um Hagafunk Eu acho que é assim Eu falei, meu Deus, o que é um Hagafunk? Porque eu acho que eu não escutei, se eu já escutei, eu não sei como é E fui eu procurando a internet o que é esse Hagafunk E quando eu escutei o CD da Deise Santana eu falei Meu Deus, tem que bombar, porque meu CD é maravilhoso A voz dela é perfeita desde quando ela não acompanha E agora principalmente que tá lançando esse trabalho novo aqui E se você não conhece a Deise Santana eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dela E os links dadas músicas que ela já gostou, que ela já lançou seu CD Tem um CD ao vivo, na capinha tem um CD ao vivo Mas também tem esse Hagafunk E também tem as músicas do Ritmo Calypso Que é o ritmo lá de Belém do Pará, que é o ritmo que o Jawa canta E que ela cantava na Companhia do Calypso Ela pegou uma música, eu não sei se essa música era dela Mas eu já vi essa música na Companhia do Calypso, da Rorissimara Que é Meu Diamante Azul Eu vou botar aqui o comecinho do CD dela pra vocês Deixa eu pegar aqui meu celular Pra vocês saber o que é o Hagafunk, o que eu não sabia Mas assim, eu não sabia, mas quando eu escutei eu falei Ah meu Deus, o Hagafunk é isso, eu já escutei músicas Então vamos lá, a primeira música Diretamente de Pernambuco Seu Hagafunk pra todo o Brasil Você é desde o Santana Dani Barra Alô DJ Fon, sente a pressão aí Esse foi um pouquinho do começo do Celerador de Santana E se você ficou curioso, se você gosta desse ritmo Vai aqui na descrição do vídeo que vai estar o link do canal dela Do CD dela Sim gente, vai lá, escuta, baixa, né? Se você gostou Se você já conhece a descrição do programa Deixa aqui nos comentários o que você achou do CD Gente, aqui tá calor mesmo E eu tô aqui gravando com essa testa suada Porque gente, é o jeito É o jeito, Sergipe Tá muito quente Mas eu achei sensacional Mas um CD que tem que entrar Pras paradas de sucesso que é da decisão de Santana Que ela faz ênfase mais a Pernambuco Sabe? Eu acho que ela nasceu lá em Pernambuco Não fala mais assim Ah, de Belém do Pará Fala de Pernambuco Tá? Eu assim Pra mim tá sensacional Tá perfeito Espero que ela cresça, 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 cresça E grava um DVD Desde Santana O DVD Espero muito Eu como fã Gostei muito do trabalho dela Ela saiu da companhia Mas ainda continuo gostando dela E gostando da companhia Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Que eu fiz aqui Só pra não deixar passar em branco Isso aqui no meu canal Então Super beijo Até os próximos vídeos E será que a decisão de Santana Vai assistir esse vídeo? Aí seria muito bom Se ela assistisse esse vídeo Então Super beijo E até os próximos vídeos E desculpa essa minha cara oleosa Porque Tá calor aqui Tá quente E eu tenho que gravar esses vídeos Porque o outro lado Tá acabando Então Tchau Tchau